Música Bom, pra mim a prova por equipes é sempre muito interessante E por mais que a gente esteja cansado do dia anterior A gente sempre procura dar o máximo Porque há outras pessoas junto Então você quer ajudar a equipe a dar o melhor E espero que a gente consiga melhorar a última prestação Que eu acho que vai ser fácil A gente tá com uma equipe muito boa Esse ano a gente tá com uma nova integrante A Bia tá substituindo a Luisa Que teve com a gente aqui o ano passado Eu acho que o importante É talvez a gente nas primeiras trocas Conseguir se manter mais no grupo da frente Que infelizmente ano passado a gente já caiu logo de cara Pro segundo grupo E já conseguimos mais ter esse contato com os líderes Mas acho que a gente tava estreando com essa equipe Porque esse ano a gente já tá com o segundo ano Praticamente com a mesma formação Então acho que a gente tem tudo pra evoluir Acho que dá pra brigar por um top 10 No ano passado a gente não teve Não estivemos longe do top 10 Esse ano acho que é bem plausível A expectativa pro time LA é dar o melhor É uma velocidade que vai ser bem curta Então é bem intenso E a gente fez os jogos filo-americanos E foi muito bom Então a gente tem mais ou menos uma ideia de como é Eu nunca fiz em Hamburgo Ano passado foi a Luisa E pra mim é uma prova Quanto mais curto melhor E eu acho que vai ser muito bom A gente tem grandes chances também de melhorar a marca do ano passado Eu acho que é isso que a gente busca Melhorar a nossa performance Melhorar a marca do ano passado E cada um também conseguir fazer o melhor É a segunda vez que a gente participa do Mundial aqui O time relay em Hamburgo Ano passado ficamos na 13ª colocação Esse ano tem um número maior de equipes São 20 equipes Mas a nossa equipe tá muito bem preparada A gente já tá conhecendo Ganhamos o Sul-Americano no início do ano No Chile Então assim A gente tá bem focado Preparado É possível um top 5 E vamos ver o que que dá A prova acontece domingo à noite no Brasil Vamos torcer galera Bom pessoal Estamos aqui pra falar um pouquinho do campeonato mundial team relay A equipe do Brasil vai estar representada aqui no domingo Compartindo com mais de 19 países Nós estamos com expectativa muito boa Todos os nossos atletas vem fazendo uma temporada excelente Já subindo bastante posições no ranking olímpico Isso torna a equipe muito forte É uma equipe bastante homogênea Nós temos evoluído bastante nessa modalidade Que é uma modalidade nova Que a ITU vem tratando com muito carinho E cada vez mais a gente vai aprendendo a fazer esse tipo de prova Fomos campeões sul-americanos A equipe agora tá reforçada com o Reinaldo Que nos desfalcou lá no sul-americano por causa de uma lesão Tá recuperado E eu acho que a nossa expectativa A meta que estabelecemos é um top 8 Que as coisas correrem certas do jeito que a gente tá pensando Vai ter um resultado melhor do que isso Mas não tenho dúvida que nós vamos estar muito bem representados O esforço que a confederação fez pra trazer o pessoal O planejamento foi tudo muito bem feito Chegamos com antecedência E agora só esperar a dar a prova e procurar fazer o melhor Equipos muito fortes Como a Inglaterra, Austrália, Espanha Mas vamos brigar de gol pra gol